Música Rodinei, vou conversar com esses meninos rapidinho Porque eles estão de olho no leilão, eles querem rematar Max Bus, Ricardo e Frank Esses meninos vêm aqui hoje pra levar a qualidade, né Max? Sim, o gado é muito bom, a qualidade, a alta floresta é muito... Eu tô falando pra todo mundo, Max, nós também servimos de genética Na região aqui de Cacoal pra cá, a melhor genética é a alta floresta E a terra, nós temos as melhores terras, né? É a terra, o gado, o pessoal investe em genética, gado bom Você tá com propriedade aonde hoje? Estamos aqui no Sem Terra, lá embaixo, e aqui na saída da cidade aqui Gado Nelore Gado Nelore Vem pra comprar vacada, bezerrada ou touro hoje? Vacada Show de bola Ricardinho, fica de zóio, não tira o oi do gol Deixa os meninos na assistência e fala com nós um pouquinho Como é que tá o coração? Vem pra arrematar alguma coisa hoje ou não? Tá acelerado, tá acelerado, tamo aqui, já demos bastante lance participando Tem que participar, né? A gente que tá no ramo, não grande, igual tem grandes aqui Mas a gente sempre tá participando, sempre somando, tem que tá junto Genética top hoje, né? Top, teve gado aí já que passou aí na pista, gado excelente, gado de primeira Tem muito gado ainda pela frente, só tá começando Pra você que tá nos assistindo aí, aproveita, tá até no online também Então aproveita, tamo junto Frank, tudo bem? Como é que você tá? Graças a Deus, muito bem Frank falou pra mim nos bastidores que hoje veio pra arrematar pelo menos 500 cabeças Se Deus quiser, né? É os meninos novos aqui do município O Max não, o Max já é viajado, já foi pros Estados Unidos Já morou nos Estados Unidos, quantos anos? 19 anos 19 anos de América E investi aqui em alta floresta Voltei pra investir aqui O que eu acho mais interessante de você, Max? Que você foi pra lá e vai ser sempre voltou Você sempre teve por aqui junto com a gente Seu dinheiro que você ganha lá, você gasta aqui dentro Investi aqui, aqui tem a minha família, tem meus amigos Tem tudo aqui pra investir aqui Gosta daqui? Gosta daqui Ô Max, agora vamos falar nos bastidores aqui América é bom Mais Rondônia é bom demais, né? Aqui é bom demais, né? A gente tá dentro da fartura aqui Nós temos a fartura A carninha assada, a moda de viola Carne assada, moda de viola Um peixe pra pescar, uma cenuca Tem uma diversão Lá não tem isso? Lá é difícil, tem, mas é muito pouco Tem, mas é bem no bastidor mesmo, né? Bem escondido, lá é tudo escondido Gente, Frank, Ricardo e Max Esse menino tá querendo arrematar tudo aqui hoje Esse que é genética Obrigado, viu gente? Tamo junto diretamente pro site florestanoticias.com Valeu, um abraço!